E aí, turma boa! Voltei! No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer um porta guardanapo de laço. Lembrando que a lista de materiais vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo, junto com os links, pois todas as pedrarias vocês encontram na minha loja. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Eu também te espero lá no meu Instagram, arroba madalena leite yt. Se você fizer um porta guardanapo igual o meu, posta-me, marca e usa a hashtag Madá Aprendi Com Você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Cortei 1,30m de nalho, 40mm, passei pela agulha, vou colocar uma bola 8mm, uma 4mm e 5mm 6mm. Uma, duas, três, quatro, cinco. Coloco mais uma 4mm e puxo esse material para o meu nalho. Vou esquecer a pérola 4 que eu coloquei por último e vou voltar a minha agulha por dentro de todos os outros materiais. Então, saio aqui na pérola 8mm e puxo. Vai ficar assim e eu vou deixar uma sobra aqui na ponta do meu nalho de mais ou menos 25cm. Coloco uma pérola 4mm e 9 pérola 6mm. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou passar a minha agulha por dentro apenas da pérola 8mm. Vou puxar. Coloco na minha agulha uma pérola 4mm e 9 pérola 6mm. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E passo por dentro apenas da pérola 8mm. Vou puxar. E aqui eu já formei o meu laço. Agora eu vou arrumar. Vou colocar na minha linha uma pérola 4mm, 5, 6mm, duas, três, quatro, cinco e vou finalizar com uma 4mm. Vou puxar esse material pra minha linha. Vou esquecer a última pérola 4mm e voltar por dentro de todos os outros materiais que eu coloquei. Vou puxar. Vou passar aqui por dentro da pérola 8mm. Vindo para o outro lado. Puxo. O meu nalho está saindo bem aqui na pérola 8. Eu vou andar com ele por dentro de todas essas pérolas. Então, vou caminhar aqui, ó. Vou entrar por dentro dessa pérola 6. Vou caminhar por dentro de todas e sair aqui, ó, na pérola 4. Vou girar aqui. E já vou passar por dentro da 8mm para o outro lado. Puxo. Aqui, eu vou passar por dentro de uma, duas, três, quatro. Peraí, passei por dentro de três, quatro, cinco pérolas 6mm com esse fio. Agora, eu vou pegar a ponta do nalho que eu deixei sobrando lá no começo do vídeo. E vou passar por dentro de todas essas pérolas até cruzar o meu fio nessa daqui. Então, vou passar aqui por dentro da pérola 4. Passei por dentro de uma, seis, duas, três, quatro. E vou cruzar aqui o meu fio na quinta pérola. Vou puxar. E aqui, eu aperto bem. O meu lacinho tá pronto. Agora, eu vou fazer o anel. No meu fio da esquerda, que é o fio que tá maior, eu vou colocar duas pérolas 6mm e vou voltar fazendo a argolinha. No meu fio da direita, que é aquela sobra que eu deixei no começo, eu vou colocar uma pérola e vou passar por dentro da argolinha que eu acabei de fazer. Puxo e aperto, escondendo meu nozinho. No fio da esquerda, eu coloco duas pérolas 6mm e volto fazendo a argolinha. No fio da direita, eu coloco uma pérola e passo o fio por dentro da argolinha. Vou repetir esse processo sete vezes. Fiz as sete florzinhas. Agora, no meu fio da esquerda, eu coloco uma pérola 6mm. Venho aqui do outro lado do meu lacinho e vou contar cinco pérolas 6mm. 1, 2, 3, 4, 5mm. E aqui na quinta, eu passo o meu fio de baixo para cima, por dentro, apenas dela. Puxo, nesse mesmo fio eu vou colocar mais uma pérola e vou voltar fazendo a argolinha. Pego o meu fio da direita, que é o fio que está aqui na minha trama, passo por dentro dessa argolinha. Puxo e aperto fazendo a última florzinha. Escondo o meu nozinho, passo o meu fio da direita por dentro dessa pérola lateral, por dentro dessa pérola aqui de baixo. Pego o meu fio aqui do lado direito, passo por dentro da pérola lateral e junto as duas pontas do nalho. Agora, eu dou um nozinho simples, aperto, dou um nozinho duplo, passo um fio na frente do outro e giro duas vezes. Aperto, pego uma das pontas do nalho, passo por dentro de uma pérola. Puxo o nalho para esconder o meu nozinho. Depois de esconder o nozinho, eu caminho com o nalho antes de cortar o excesso. Eu venho passando por dentro aqui de algumas pérolas. E repito o mesmo processo com a outra ponta. Passo aqui na pérola do meio. Na pérola lateral. E vou cruzar aqui os meus fios nessa pérola do meio. Vou apertar bem e cortar o excesso do nalho de um lado e do outro. Vai ficar assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.